Fala galerinha do YouTube aí pessoal tudo bem com vocês no vídeo de hoje vou te ensinar e como sacar o seu dinheiro lá do Google AdSense tá certo através de um câmbio aí usando o banco Inter tá certo se você se interessa por esse assunto aí aproveita se inscreve no canal e ativa as notificações eu sou o Didi Alfredo Boy do canal Didi Alfredo Boy Oficial Tutoriais e esse é mais um vídeo que eu trago para você aí me acompanhe vamos lá para tela do meu celular que eu vou te passar alguns detalhes e depois eu te mostro lá no Google AdSense todo o processo tá certo vem comigo e bora lá então galerinha do YouTube Olha só vou te ensinar hoje nesse vídeo de hoje vou te mostrar como que você vai fazer para retirar o seu saldo lá da conta do Google AdSense usando o banco Inter tá certo o aplicativo você baixa o aplicativo na Play Store aí na loja de aplicativo do seu celular queria sua conta e você fazer esse procedimento pagando uma taxa muito baixa em vez de você tá pagando aí 30% o YouTube agora tá chamando as pessoas que para vincular uma conta aí de sua preferência com banco Internacional tá certo tem que ser um banco que faça transação em euro com moeda dos Estados Unidos então vou mostrar para você um passo a passo que nós vamos fazer aqui importante que você saiba antes disso o valor que você já tem cadastrado lá na sua conta do Google AdSense tá certo eu tô aqui na página inicial aqui ó você vai clicar aqui na sua foto na sua foto de perfil tá vai abrir essa janela aqui nessa nessa aqui nesse não vai aparecer aqui ó você tem que entrar lá em câmbio tá certo você vai clicar aqui ó nesses três as barrigas configurações aqui ó e aí vai abrir aqui para baixo você vai girar para baixo e vai achar a opção câmbio aqui ó tá certo você vai clicar aqui em câmbio e aqui em câmbio ele pergunta o que que você quer fazer no meu caso eu quero fazer receber o dinheiro né do banco que quer receber então a gente vai entrar na opção de recebimento só lembrando que o aplicativo tem a opção de pagamento também caso você queira comprar dos Estados Unidos e queira pagar você pode estar fazendo a conversão aqui pelo aplicativo tá certo só que não é esse o assunto do o nosso vídeo hoje então olha só chegou aqui ó você não vai ter você não tem nenhuma ordem de recebimento disponível seja você tá baixou a conta é a primeira vez que você vai fazer então você vai criar agora você pode continuar e você vai selecionar aqui ó Estados Unidos da América certo clicou aqui você vai selecionar aqui que você quer o SD dólar dos Estados Unidos da América selecionou e aqui ó para baixo tem a segunda opção receber recurso da minha conta do exterior né caso você tenha uma conta fora no outro país não o que a gente quer que a outra titularidade receber conta do Google AdSense exatamente isso aí que a gente precisa que é para receber monetização do YouTube de pessoas que tem sites blogs aí monetizados aí tá certo então receber aqui você vai continuar aqui você vai é importante que eu quero que você saiba o valor que você tem lá na sua conta do Google AdSense tá certo eu sei que eu tenho 136 dólar lá 136 dólar com 54 cento centavos de dólar né e vou dar aqui um para pesquisar e ele já me falou que a cotação do dólar tá cinco reais e 36 é a taxa zero não tenho taxa não tenho IOF tá certo e vai dar um total de setecentos e trinta e dois reais então é isso que eu quero vou continuar a gente sabe que tá um pouquinho mais né agora para autenticar você vai pedir para você identificar o tipo de autenticação que você deseja fazer SMS e-mail vou fazer aqui ó selecionar seis dígitos ele já me mandou aqui como um e-mail ele vai mandar um código para você e pronto aqui você coloca o código você vai autenticar e pronto você faz autenticação e um canal bancário enviado com sucesso tá verifique seu e-mail encaminhe o mesmo arquivo para o seu pagador ou seja ele mandou todo o tudo que a gente precisa para colocar lá no site do Google AdSense para a gente receber o nosso pagamento aqui através do banco Inter foi lá para o nosso e-mail tá certo aqui eu já posso finalizar aqui ó tá certo finalizei aqui então pessoal aqui na página já do Google AdSense ó que que você vai fazer eu tô na página inicial aqui tá o meu rendimento né o rendimento tá aqui então o que que eu vou fazer você vem aqui em pagamentos e aqui você vai adicionar forma de pagamento tá certo pode vai te dar esta mensagem aqui ó eu já tenho aqui configurado né minha forma de pagamento mas você vai gerenciar forma de pagamento aqui e vai adicionar nova forma tá aqui essa aqui já é minha forma de pagamento que já tava pronta você vai clicar aqui se você não tem aqui você vai ter que clicar aqui não vai aparecer isso aqui para você somente isso aqui você vai clicar aqui ó adicionar forma de pagamento ele vai carregar um pouco pronto aquele pede para adicionar forma de pagamento e as informações que você vai colocar aqui ele tá lá no e-mail que você recebeu do banco aqui ó aqui tá o e-mail com as informações depois daquela daquele daquela solicitação que nós fizemos no aplicativo do banco inter e me deu esses dados no meu e-mail que eu vou usar lá aqui na conta para fazer adicionar tradicional então que começa e o id do beneficiário é opcional né tá dizendo bem aqui ó opcional então nós não vamos fazer aí nome na conta bancária o nome da pessoa o seu nome que tá tá na sua na sua conta do banco então você vai vir aqui e se você olhar aqui seu nome tá aqui ó meu nome tá bem aqui ó beneficiário né ou você pode simplesmente pegar o seu nome lá e digitar aqui ó esse aqui é o meu nome vou copiar e vou colar aqui esse é o nome que tá lá na conta bancária como eu tenho todas as informações ali pronto nome do banco é só pode colocar banco inter mesmo tá você só digitar banco inter deixa eu achar o nome do banco inter aqui bem aqui ó banco beneficiário banco inter pode pegar esse a se quiser copiar copiar certo aqui nome do banco banco inter colar pronto aí tem o suíte swift bic tá certo aí você vem aqui aí tá aqui ó o swift aqui embaixo desse banco tá nós estamos tratando do banco o banco aí você pega aqui ó e aí você pega aqui o suíte que é o endereço de são paulo e copia vai copiar aquele e vai colar aqui o suíte bic tá certo vai colar aí você dá uma clicadinha fora para ver que não vai dar nenhum problema agora ele pediu aqui ele pediu o ibão e bom você vem aqui de novo no e-mail e bando aqui embaixo ó o beneficiário e bancos vai copiar esse código aqui ó o certo e tá aí abaixo do seu nome aqui ó já se volta certo copia e ele vai lá e cola o ibão aqui ó colar e aqui embaixo ele pede novamente o ibão aqui ele pede novamente e você vai lá vai colar também e pronto tendo duas vezes e aí tem aqui ó banco intermediário né aqui também fala que o banco é opcional né mas você pode colocar olha aqui só vê aqui ó e aqui em cima o banco intermediário aqui ó aí o nome do banco é jp tá certo j copia esse nome aqui volta o nome do banco intermediário cola é opcional não precisava fazer mas estou fazendo para deixar nenhuma dúvida e abaixo dele tá pedindo o swift bic também você vem aqui e também aqui ó o swift ó nesse banco se copia vai lá e cola e cola colou pronto parte disso aqui ó aqui você não precisa colocar tá certo esse essa informação ali você pode ignorar ela as informações que precisa mesmo ali é isso aí gente você pode estar salvando já isso aqui ó aí você vai colocar aqui vai marcar se você dá não tem você vai marcar como definir isso aqui como forma de pagamento tá de pagamento principal simples assim simples assim você vai fazer isso aqui vai confirmar essa caixinha e vai salvar as informações quando você salvar essas informações ela vai ficar desse dessa maneira aqui ó ela vai aparecer desta maneira aqui deixa eu clicar aqui que eu já tenho aqui a conta criada a sua a sua vai aparecer dessa forma aqui ó tá certo e a segunda parte gente para você receber o dinheiro vai ser necessário voltar lá no banco inter e o banco vai lhe dizer exatamente qual o valor que você vai ter lá com a cotação do dólar já convertido em real tá certo gente então aproveita e se inscreve no canal ativa as notificações e compartilha esse vídeo aí para que mais pessoas possam estar sendo ajudadas a gente sabe que muita gente pesquisa esse assunto aqui principalmente que é iniciante em youtube blogs sites aí monetizados tá certo então valeu tchau tchau e até o próximo vídeo tchau